Bom dia! Bom dia, bom dia, pessoal! Então hoje a gente vai dar uma aproveitada aqui nesse lugar incrível que a gente está. Já tomou café. A gente acordou bem cedinho hoje, na verdade. Antes das sete a gente já estava de pé. E agora são... que horas? Eu não faço ideia de estar sem relógio. Deve ser umas nove horas. E agora vamos aproveitar, vamos andar de bike. A gente tinha colocado ontem aqui as cestinhas, mas aí a Rihanna está muito pesada e a gente vai ter que fazer um ajuste. E aí, como a gente não quer perder tempo, a gente vai sem elas. Vamos dar uma pedalada e depois voltamos. E depois a gente volta, arruma e dá uma pedalada com elas. É isso aí. Deixa eu dar uma... E hoje a gente queria sair cedo, mas estava muito frio, gente. Estava 18 graus aqui no rio. O rio faz um vento frio, gente. Tá louco. Até brinquei que a gente hoje acordou cedo para se atrasar com calma. Deixa eu dar uma... Um trezentos, um loop aqui no campo, hein? Preparado então? Preparadíssimo. Vamos lá. Que coisa maravilhosa poder pedalar aqui. Olha só esse vento gostoso. Minha moça está ali atrás? Esse é o posto 12. É, é bem segura. Lembrei do meu amigo Geninho. Bom, agora a gente está aqui na Pedra do Pontal, na praia também do Pontal. Vamos ver se a gente consegue dar uma subidinha ali. Aqui é o posto 12. Olha lá, massa. Lá em cima. Sim, tem gente lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Nossa, sabe que lindo ali? Aqui também. Nossa, que massa. Ah, vou dar um mergulho ali. Não, agora. Vou dar uma filmada. Olha lá o cara subindo lá em cima. Dá pra gente tentar subir até aquela primeira pedra ali. Não, não passa. Não passa. É trabalhoso subir aí, né? Sim. Inclusive, eu vou até olhar onde que estão subindo. Segura aqui. E aí que você tem que pisar assim, ó, de lado. Eu sei bem. Tá? Vem. Consegue. Pessoal, eu não consegui subir aquilo ali. Chegou ali na metade, ela travou, tivemos que voltar. Eu comecei a me dar muita tontura e eu não conseguia nem ir. Ai, gente. Pior que é, na minha frente passou um casalzinho de idoso subindo como se nada tivesse... Chinelo ainda. Como se tivesse no reto. Pensa na frustração da pessoa. Queria pegar umas imagens lá de cima. Ah, mas eu acho que dá pra subir tranquilo ali pelo canto, viu? Eu só achei que a gente foi pro lado errado. Eu acho que ali é o único lugar. Mas olha ali, ó. Olha os garotinhos ali atrás, subindo ali, ó. É porque a gente tá descalço, vamos tirar o tênis. A gente consegue subir com o tênis, tirando o tênis. É, vamos ver o que a gente faz aqui. É, vamos ver o que a gente faz aqui. É a nossa primeira vez no Recreio dos Bandeirantes. Mas eu acho que anda assim, muito tranquilo, muito seguro. Bastante segurança. Tadinho. Mas é só ele que consegue se equilibrar com isso aqui. Porque eu sou péssima. Nossa, que lugar lindo, bebê. Aquela pedra grande ali, ó, é a pedra do Pontal, aquela ali. E essa aqui é a pedra da Macumba. Esse lado aqui é a praia do Pontal. E esse outro lado de lá, passando essa pedra, é a praia da Macumba. Gente, é um lugar muito tranquilo, muito sossegado. Nossa, muito lindo, ó. Muito lindo. E como a gente nunca veio aqui, bebê? O Pitjaneiro tem muita coisa pra ser conhecido. E acaba que a gente sempre se hospedava naquele eixo, né? Copacabana, Leme. Até na Barra a gente já ficou. Mas o Recreio é a primeira vez. E olha, até agora pra mim tá sendo o melhor lugar. Muito sossegado aqui. A gente sentiu um clima assim mais de segurança. Para subir ali, a gente vai ter que deixar nossas bikes em algum lugar. Deixar em jatada em algum lugar. Alguma árvore ali. Aquela eu não consegui, mas essa eu tô contando. As bikes ficaram ali amarradas. E vamos lá. Bora lá. É melhor que essa bike ia. E olha, tem uma bela paisagem. Com essa moça linda, então. Olha isso aqui. É. Lugar massa. Incrível. E aí? Me sinto maravilhoso. Apaixonado? Olha, acho que eu não quero piscar outro lugar no rio. Ah, que coisa maravilhosa. Verdade. Até aqui agora vamos para casa. Vamos ver a gentileza dos cariocas agora. Do outro lado daquela tela ali é o camping. E a praia tá bem aqui do lado. Aqui tá tranquilo, pra cá. E aqui tem que se enfiar. Valeu, obrigado. Até aqui mais um que dê uma gentileza. Tô quietinha. Tô quietinha, tô rindo, não começar a gritar. Tô quietinha, tô quietinha. Verdade. Tô quietinha. Tô quietinha. Deixa eu pegar a chave aqui atrás da tua bolsa. Aí. Abre lá A gente deixou a janela aberta Deixou também o Exaustou Oi filha Tá só sentindo né Que a gente saiu e deixou vocês Esse aqui é o nosso almoço Farofinha de bacon Filézinho de frango Fiz um feijão preto Arroz Picles Kiwi e fome Vou servir o prato dele Olha o pratinho da criança Como é que ficou Olha pessoal É assim que a gente lava roupa No motorhome Eu comprei essa máquina Ela é 1.2 1.2 quilos Eu consigo lavar aqui dependendo do Do tamanho da peça Até seis peças mais ou menos Seis, sete dependendo Aí consigo lavar uma toalha de banho por vez E quebra o maior galho Aí a gente deixa pra Pra lavar lençol Até lençol lava Você não lava o edredom E aí no edredom Na lavanderia Ele não se entrefuga né Mas olha É uma mão na roda Lava muito bem a roupa Quando eu comprei Quando eu comprei Comprei no Magazine Luiza Paguei 400 e pouco Mas acabou saindo por 500 e alguma coisa Por causa do frete E entregaram bem rápido O marido tá varrendo ali Nossa área Nada como uma coisa limpa né Vai dar pra lavar as roupas tudo E olha quem que tá aqui E a comida Então olha só O tanto de roupa Que a gente já conseguiu lavar hoje Megzinha tá aqui na minha cadeira Megzinha Eu tô dando um apoio moral aqui Papai A Rihanna aqui Aí a gente vai ali na praia né Olha a Megzinha Ui meu amor Ela tava brincando com a bolinha Ela quer Aqui Rihanna Vai 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 lá Ela tem uma energia Ai meu Deus Meu Deus Aqui Rihanna Aqui ó Lá Ah Meu Deus E a Megzinha mamãe Meg não quer saber de outra vida né Meu Deus Pega Meg A Meg quer brincar também Agora ela vai ficar Agora a Rihanna vai ficar braba Ai meu Deus Morde Meg Aí Olha o que que eu consegui lavar de roupa hoje Bastante coisa né Aí aqui ó Ela ainda tá batendo O que que você tá fazendo? O que que você tá aí? Com essa cara de culpada O que que foi filho? O que que você fez? Pois Mamãe Sabe por que que ela tá assim? Porque ela saiu Lá do motorhome Não era pra ela ter saído Mas a mamãe não vai brigar com ela Porque ela é muito maravilhosa Mamãe Agora eu vou guardar a luz O Anderson lavou depois que a gente almoçou Agora já secou Ai que bom Que lindo E a nossa roupa linda Rihanna Vem filho Vem Vem filho Ai meu Deus Ele é muito obediente Essa menina Linda Linda Ele já tomou o banho dele Agora eu vou tomar o meu Eu vou mostrar pra vocês Como é que é o banheiro Ali é A entrada do camping A praia bem ali O motorhome lá E os banheiros são aqui Olha como é que é o banheiro Olha bem legal Bem limpinho Aí tem os boxes aqui O lugar pra colocar a roupa As coisas E São três sanitários E dois chuveiros Bom dia Hoje acordamos na função Toda aquela roupa que a gente lavou ontem Secou E tava sequinha A gente já recolheu E ai eu peguei Já lavei mais um pouco Nossas toalhas de banho Tudo Aproveitei E agora a gente vai arrumar tudo aqui Deixar tudo no jeito Pra gente sair A gente tem até as 18 horas Pra ficar aqui no campo Olha pra quem quer saber Como é que é o nosso porta-pote Vase sanitário Tá aqui ó Hoje o Anderson vai dar uma limpada nele inteiro Olha aí bebê Mostra aí Só mostra como é que se desencaixa Ele é em dois compartimentos A parte de baixo é onde ficam os dejetos E a parte de cima é a parte que a gente senta Aí ele fica assim ó Aí eu pego ele Coloca assim Aí ele vira um Como é que fala? Essa parte que eu nunca limpo Eu vou limpar Ele vira uma maleta de dejetos É Maleta de cocô É E xixi Tem uns produtos que assim Você não sente nada É ajuda bastante né Mas olha Teve um dia que a gente acabou E a gente pediu pelo Mercado Livre E o bom do Mercado Livre É que você pode Comprar por ele E pedir em qualquer lugar do Brasil Que você retira nas lojas do Mercado Livre Que fica no lugar que você tá né E a gente comprou A gente ficou um dia sem ele né Então a gente teve que usar só desinfetante Coisa normal Gente mas Claro não é um cheiro assim insuportável Mas quando abria Não quando ficava fechado Mas quando abria Que ia usar ele Que tirava aquela trava Parecia banheiro de rodoviária Ou seja Precisa mesmo ter esses produtos Pra poder Tirar o cheiro né E também desintegrar as fezes É o sulfato de cobre que a gente utiliza Ó Essa parte de baixo Mostra aqui Essa parte aqui Essa aqui ó Ele já Já fez o descarte Ele já fez o descarte Lá no banheiro aqui do camping E já limpou E aí aqui Que é a parte que seria igual O vaso sanitário Ó Nesse buraco aqui Mostra ali Essa aqui é onde a gente coloca a água Ali é onde coloca a água pra descarga Aí a gente sempre coloca um produtinho de limpeza Um desinfetante Alguma coisa assim pra dar uma Vou botar a água E agora ele vai colocar a água do confort Do amaciante que ficou da lavada Sim Tá quase cheio Então eu vou colocar assim mesmo Não pode ser Desperdiçado Meu Deus Tá ruim de buraco homem Acertei Mas é tudo uma questão de prática Só falar aí Leva por parte agora Leva a primeira parte de baixo Olha ali Mostra ali aquela parte sanfonadinha Ali ó Ali é Ali é a descarga Deixa eu mostrar mais pertinho Pera aí Ó Já está saindo até com o produtinho Que a gente colocou Bem limpinho Agora eu vou secar ele Agora vai secar e vai fazer a montagem lá Que ideia é só colocar um em cima do outro E fechar com as presilhas Até que não é tão pesado Mas o ruim é manusear no apertado Vai ter que subir o degrau Alguém deixou? Alguém deixou De arrumar ali Para a gente poder dar um passeio Agora a gente já conseguiu Deixar tudo no jeito Deixar tudo no jeito Roupa lavada Ali no varal E a gente vai dar uma pedalada Para o sentido contrário Ontem a gente foi até a Praia da Reserva Na verdade a gente chegou até a Barra da Tijuca E agora a gente vai sentido ao contrário Que é sentido ali Grumari Mas não vamos até Grumari Porque estou sem pique Hoje eu quero dar uma curtida ali Mais de boa A gente vai dar uma pedala Ela ganha fôlego Quando a gente chega lá Até Grumari Acho que não Esqueci o que eu ia falar Eu sempre corto ela Ah lembrei As meninas estão ali dentro Aí a gente deixou Um ventilador ligado O nosso resfriar Que é quase que nem um ar-condicionado E mais o exasso do banheiro Então está bem tranquilo Bem fresquinho Aí tem também os blackouts Os blackouts Que também estão nos vidros Que eles ajudam a manter A temperatura ali bem legal Comida, tapetinho Está tudo certo E a gente Ainda deixamos uma janela aberta ali Também Como a gente está no camping Nem parece que a gente está No Rio de Janeiro Em relação à insegurança Só em relação às belezas A gente amou esse lugar Eu acho que Gente, Rio de Janeiro não é só Leblon Não é só Ipanema Não é só Copacabana Não Tem muita coisa ainda E eu acho que quanto mais distante ali Eu acho que é melhor É verdade É mais gostoso Então bora lá Vamos lá E vamos desbravar O Rio de Janeiro Gente Aqui é muito gostoso Olha só Que ó Que da Simone É muito tranquilo Aqui sim E o camping É aqui do ladinho Gente Esse foi o melhor achado Que a Luciana fez Esses últimos meses Nós acabamos de subir aqui No Mirante do Roncador A gente saiu dali Depois daquela pedra do lado de lá É a Praia da Macumba Aí a gente atravessou aqui esse morro Que não demorou muito Vemos de bike E chegamos aqui No Mirante do Roncador Olha que lugar incrível Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tem um local Que eles tiram foto Óbvio que a gente já tirou As nossas Né Anderson Nossa Incrível o lugar E olha ali bebê Tem uma trilha ali em cima Dá pra vir por ali Sim Olha o tanto de gente lá Lá onde a gente estava Aqui o pessoal parou Mas eu quero ir mais pra frente Sim Olha que lugar Incrível Essa cor aqui ó Da água mais avermelhada São algas Olha isso Que incrível A gente está indo até a prainha Ela é mais próxima do que Grumari Eu estou meio Meio sedentária Não, mas eu sou inicio Eu não posso Ai Mas nossa Cadê? Olha aqui Ah, vou pegar aqui em cima Descendo Meu Deus Que lugar lindo Incrível E aqui tem uma pedra também Que dá pra descer ali Nossa Rio de Janeiro é muito lindo Meu Deus Bom, a gente acabou de chegar aqui Na prainha Que é esse lugar lindo Lindo Lá vai pra Grumari Só que a gente decidiu ficar aqui E aqui em frente à praia Tem um parque municipal Parque natural municipal da prainha Que a gente também nem sabia Que bonitinho Na Índia você tem que ficar segurando sua bolsa De tudo quanto é jeito Porque eles roubam Mas o sagui não é assim Não, o saguizinho não tem força pra ele Mas se pudesse Pra mim São macacos Olha o outro ali Ai, que bonitinho Deixa eu dar um pra ele Meu Deus Eu morri agora Gente Ele pegou da minha mão Que fofo Ele não me arranhou não Que fofo Me dá um pedacinho aqui Deixa eu dar pro outro Vamos ver se o outro vai ter coragem Ai, meu Deus Que fofinho Olha ali Pronto Aqui, ó E esse aqui Que mal encarado Nossa, ele é o maiorzão Aqui, ó Aqui, ó Pra você eu deixo aqui Eu tô te achando meio estranho Que fofinho Aquele lá é o maiorzão Mãe O maiorzão lá é pulou Ai, que lindo Pessoal, acabamos de sair ali Dos macaquinhos Acho que a gente andou o quê? Dois minutos? Acho que era isso E paramos aqui nesse lugar Olha esse visual Gente, esse lugar é maravilhoso Eu vou virar pra mostrar melhor Olha só Tem até uns banquinhos aqui, ó Pra sentar Muito, muito massa Que lugar lindo Lugar maravilhoso, gente Olha a lua Muito, prainha E lá do outro lado Desse morro ali É Grumari Vamos lá Vamos embora Nossa, mas que lugar, né, bebê? Más Lindo, lindo E ali onde a gente tava ali Com os saguizinhos Era bem ali, ó Depois desse matinho ali, ó Não sei se dá pra ver aquela placa Lindo O Anderson já tá aqui Se preparando Pro nosso retorno Olha pra lá É lindo Gente, redescobrimos o Rio de Janeiro E a próxima vez da passada Quem passar por aqui Eu quero ficar aqui de novo É muito bom A pedalada Cara É Revigorante Acabamos de chegar aqui Dessa caminhada maravilhosa Estamos aqui no camping Aí agora a gente vai Terminar de recolher tudo Pra gente seguir viagem Tomar um banho antes E seguir viagem A nossa intenção agora É ir pra Saquarema Vamos lá Saquarema É, olha ali as roupas Deixa eu ver se elas já secaram Olha O jeito É tão quente aqui que Porque não é centrifugada Ela vem extremamente molhada pra cá Ai, que bom Quer que eu recolha? Bora recolher Não, vai fazer as tuas coisas Deixa que eu recolha aqui Tem muita coisa pra fazer Aí eu fico com pouco E ele com outro pouco E vocês meninas Aproveitem aqui Bom, vamos fazer um lanchinho aqui Antes da gente seguir a Saquarema Aí eu fiz aqui um Happy 10 com queijo e presunto No caso, dois Olha Eu preparo desse jeito E aí depois eu Deixo O tampo aqui com a Com a tampa, né E aí deixo um pouquinho Depois eu tiro a tampa E vou virando ele É bom, né Tem um ketchup Você quer? Quero Gente, depois de uma pedalada Um lanchezinho bom, hein É Vamos embora lá Vou fazer o meu Tchau 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 Tchau, tchau.